Algo interessante para estudar o algoritmo de Viterbi é usar um applet feito por Brian Joseph que tem documentação nesse URL e o código eu acho que foi feito disponível por essa pessoa aqui nesse outro URL Então se você tiver Java no seu computador ou quiser instalar, aí dá para rodar esse código se você tiver Java e utilitário para visualizar applet